O filho do triunfo, com a Joana, a mãe dele é uma égua paulista, o boi número 58. Ah, tem macho, hein? Dois anos, dois anos e pouquinho. Ai, machador! Graças a Deus, aqui é diferente. A oportunidade é um bom investimento, quem quiser possuir um animal diferente. Número 58, Joana com triunfo. E para mamãe. Bom, vamos lá. Obrigado.